Quando a noite Vem, começo a pensar No que já passou E no que virá Dentro de você Olhando para mim Louca pra me amar Num prazer sem fim Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quanto tempo bom Já ficou pra trás Quero reviver Esquecer jamais Vamos começar A nos entender Vai ser bom ficar E amar você Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador É mais que um sonho Quem é e que um sonhador É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor Ela escreve um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor É mais que um sonhador Quem faz amor em sonho Quem sonha com o amor